Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 271 do nosso podcast a sua resenha semanal de MMA Renato Rebello aqui como sempre abrindo alas e essa semana vamos falar sobre o estado da categoria até 61 quilos do UFC que está oficialmente cagado. A categoria que tinha tantas opções parecia ser a mais dinâmica até pouco tempo atrás se vê num beco sem saída graças a um golpe infeliz a gente tem que dar o nome aos bois aqui e não é tudo culpa também do Aljamão Stanley mas vamos tratar disso aqui em breve porque antes tenho que introduzir aqui com muito carinho o time caseiro começando por ele o CEO do sexto round Lucas Carrano que trabalhou que nem uma mula esse fim de semana. Esse final de semana foi daqueles né Renato mas é assim mesmo a gente está acostumado mas tem que dar o exemplo também né porque se não chega no próximo final de semana vai ser a sua vez também de fazer uma cobertura e eu espero aí oito resenhas sobre o UFC Fight Night da semana que vem né então vai ser já está aqui feito o desafio público. E sobre a categoria peso galo é isso né cara foi como destruir o seu brinquedo né um manual aí lançado pelo Ultimate e pelas circunstâncias que a gente vai debater aqui nos próximos minutos. E também é ele o grande galã de Niterói André Azevedo que não está em viagem não tem obra e mesmo assim é um homem feliz com seu pequeno filhote aí por perto. Fala Renato fala Carrano fala galera boa de luta que nos escuta aqui no podcast do sexto round por aqui tudo bem tudo em paz lá pra Zívio Niterói. Estou aqui com o meu pequeno Leonardo né estou tentando construir aqui um ser humaninho antifrágil aqui né eu e minha doce Paulinha e tudo certo vamos debater o que está rolando nessa categoria dos galos aí tem muita coisa boa para a gente resenhar. André que está cheio das permutas cheio dos merchanes né André quem quiser lá conferir produtos de qualidade pode ir no seu Instagram qual seria? Com certeza arroba andré azevedo 39 lá pode me seguir muitos produtos de qualidade no meu Instagram muitas informações também estou colocando umas informações você vai ver. Nem tanto sensuais parecendo um pedacinho do mamilo talvez no máximo e mais ou menos por aí pode seguir se você tem uma marca pode investir que a venda do retorno é garantido. Estou com medo desses caras se unirem aí nos bastidores e formarem o sétimo round estou achando que o golpe de estado vem Carrano já tem as senhas de acesso às redes sociais aqui se acontecer alguma coisa comigo vocês sabem quem denunciar a polícia. Mas vamos lá vamos começar essa edição do nosso podcast assim verdade seja dita né a gente já comentou isso mas talvez a maior responsabilidade seja do próprio Piotr Jan né que usou um golpe legal aquela joelhada com três apoios que derrubou o Aljamã Sterling e a partir disso começou um verdadeiro merdelê né. Se a gente pode dizer dessa forma mais coloquial para o YouTube não desmonetizar porque o Aljamã Sterling primeiro começou a tirar onda que era o novo campeão né o que é estranho né o que o bom senso não recomenda tanto. Ele é campeão de fato é o cara descumpriu a regra o cinturão tem que ir para ele não tem jeito não dá para você pegar um livro de regras e moldar da forma como você quer né então ele é o campeão agora tirar onda né zoar não sei o que pá 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 é tipo sem ser trash talk sem querer irritar o outro é estranho. Vocês concordam comigo assim que em primeiro lugar vocês concordam que o Aljamã Sterling não é um é um campeão com asterisco pelo menos assim. Cara eu acho que sem dúvida assim não oficialmente né eu acho que não tem nada no livro de regras ali que diz que você não pode ganhar um cinturão por desqualificação. Mas aos olhos do público né essa percepção dele enquanto campeão de legitimidade que é uma coisa que independe só do do texto frio ali das regras com certeza tem um asterisco. O mais curioso e aí eu não não culparia digamos assim só o Aljamã Sterling eu acho que talvez essa questão dos valores digamos assim elas tenham ficado tão acima do da competição de outras coisas que eu acho que o Peter Ian também o Peter Ian perdão saiu quase que como o cara legal da história né foi ele que lançou uma uma ajoelhada assim um dos golpes mais inaceitáveis numa luta que não vale nada que dirá numa defesa de cinturão a primeira né defesa de cinturão dele uma luta importantíssima tamanho desconhecimento de regras e uma atitude assim completamente destemperada digamos assim né se deixar levar pelo calor do momento e aplicar um golpe desse também eu acho que não dá pra ele acabou saiu muito barato pra ele se me perguntar sabe acho que o Aljamã Sterling tá digamos pagando esse preço aí por ter tido atitudes que talvez não condizem com como você disse o bom senso prega mas o Peter Ian também é porra conseguiu pegar uma estradinha ali que facilitou bastante a vida dele né agora já tá posando como se não tivesse feito nada de errado. André passando a bola aqui pra você porque tem muita gente por exemplo que questiona aquela primeira derrota do Fedora Emelianenko no Japão pro Kossaka porque foi uma interrupção médica por causa de um corte aí disseram que foi política né porque o médico parou porque era japonês e a luta era no Japão tem gente também que questiona a vitória do Vitor Belfort sobre o Range Couture né que foi um corte né pegou a luva lá no olho do cara e aí o Vitor perdeu na revanche mas não interessa pelo menos o Vitor e o Kossaka eles botaram danos né eles cortaram o adversário foram golpes deles que geraram o desfecho até o chute na panturrilha se a gente for parar pra pensar o Anderson Silva que teve problema no joelho com o chute do Canoniê esse também foi o Canoniê que gerou a fratura do Anderson Silva com o Weidman foi o Weidman que chutou o joelho do Anderson nesse caso do Sterling seria um degrau abaixo porque não foi ele que causou alguma coisa né foi o Ian tava com a luta na mão né vencendo melhorando crescendo de rendimento e aí cometeu um erro você não acha que o asterisco é mais forte ainda? acho 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 que o asterisco é mais forte é nessas outras né do Vitor teve teve revanche naquela história da luva e o Range Couture confirmou o favoritismo foi lá e venceu venceu por nocaute acho que vai ficar essa sombra na carreira do Alderman Sterling enquanto eles não se resolverem novamente enquanto não houver a revanche vai ficar esse comentário aí que é o até o que o Trian falou né que o Sterling é um campeão de papel né tava vencendo a luta enfim os dois eles estão se espetando bastante nas redes sociais pelo menos até uma semana atrás eu acho que tudo se resolve com a revanche Renato e inclusive pô o cara ficou até envergonhado na época né de ostentar o cinturão jogou o cinturão no chão protagonizou uma cena feia né esquisita pra caramba ali e depois tá tá posando aí agora com o cinturão direto né enfim é porque assim vamos considerar que agora com o cinturão vem patrocínio vem as permutinhas da alegria né então vamos posar né é dinheiro né cara é dinheiro ele tem que tem que assumir esse papel aí até entendo que o calor da emoção na hora ele rejeitou mas sim e foi muito criticado né por uma galera na época de ter feito cena né cara de ter enrolado ele valorizado aquela joelhada mas sim óbvio a culpa foi do do Piotriano tem jeito ele que jogou o joelho agora é só vocês tem que pensar o seguinte também a categoria tudo bem que deu uma bagunçada com essa joelhada louca aí do do Piotr mas eu acho que ela já vem numa já ficou numa situação situação tanto nebulosa em julho de 2020 né lá no UFC 251 quando casaram o Zé Aldo que vinha de duas derrotas seguidas ele perdeu no provoca nova esquina de cima desceu perdeu pro Moraes e ainda assim alçado ao cinturão interino quando contra o Piotr Ian né então aquela situação ali pra mim já começou a ficar meio esquisita essa divisão de peso aí cara dos 61 quilos é mas vamos seguir aqui uma ordem cronológica porque beleza o Ian errou o Aljamão Sterling não queria o cinturão depois queria depois começou a tirar onda e aí o próximo passo dessa equação maravilhosa é que o Sterling falou que eu concordo em gênero número e grau com o que o André falou aqui né a categoria só vai se resolver depois da revanche por mais que pareça assim tempo perdido né porque a luta parecia já equacionada resolvida a favor do Ian por mais que pareçam 3, 4, 5 meses perdidos até revanche ok pelo menos você tem o Piotr Ian o Aljamão Sterling se revendo né o Sterling bem ou mal ganha uma outra chance de de bater o russo você tem Cody Sanhagan versus TJ de Lachoc que é uma luta fantástica uma espécie de Tyrell Eliminator pra pegar o Ian ou Sterling você tem Rob Fonte versus Cody Garbrandt né na sequência vindo você tem o José Aldo desafiando o Dominic Cruz e você tem também o Dominic Cruz que vem de vitória né na última rodada você tem também é por exemplo o menino lá o Sean O'Malley vem vem sendo uma atuação fantástica sobre o Thomas Almeida então pro futuro da categoria também dá um brilho e o próprio Henry Cerrudo é querendo né botando o pé na frente a todo momento vou voltar vou voltar vou voltar e se voltar não vai não vai não vai não vai ele tá falando de voltar com 66 mas assim é só acredito vendo né porque ele é muito pequeno quem já viu o Cerrudo pessoalmente eu acho que ele ficaria pouco atlético com 66 quilos mas de toda forma se o Cerrudo voltar é mais um incremento pra categoria mas aí isso tudo muda no momento que o Aljamão Sterling começa com o discurso de que o Ian não merece a revanche imediata né aí o público se volta contra o Sterling né porque teve o lance da cena jogou o cinturão no chão fez uma cena que não queria aí uma hora depois posando com o cinturão como se fosse né o grande campeão e aí depois não quer dar revanche pro cara que tava ganhando dele começa a ficar feio né parece que ele não quer enfrentar o cara parece que ele tá se esquivando porque o cara não tem que ser premiado com golpe legal tem que pegar o próximo da fila começa a ficar feio pro Aljamão Sterling né até esse momento aqui vocês estão a bordo comigo? É cara acho que não dá pra discordar muito né o que aconteceu um pouco foi isso a gente tem essa situação o Ian digamos que teve um gerenciamento de crise um pouco melhor mesmo que voluntário né duvido que foi algo também muito premeditado e muito pensado assim mas ele acabou lidando ali de uma forma e assumiu rapidamente um papel que o Sterling falhou sucessivas vezes né desde o momento em que acabou a luta e que gerou essa polêmica toda se ele tivesse mantido um comportamento consistente seja de ficar puto da vida porque ganhou dessa forma e queria ganhar né nocauteando finalizando ou na decisão ou também um comportamento de que pô cara gente o que que eu vou fazer foi o cara que me deu uma ajoelhada a culpa não é minha vão reclamar com ele se ele tivesse sido mais consistente dificilmente teria acontecido e depois ainda tem toda essa questão então acho que é dele querer não querer dar revanche né então acho que pra mim é bem claro né que até o momento da luta ali até ajoelhada o Peter Ian o Peter Ian tá na desvantagem sabe ele que tá fazendo as coisas erradas e depois ele agiu de uma forma que queria pelo menos dar prosseguimento a categoria e o Sterling foi mais ou menos quem quem caçou né com as próprias mãos aí alguns problemas pra si mesmo e isso aí é prejudicial pra imagem dele né fica com a imagem muito negativa e falando em imagem imagine um cenário que ele levasse aquela ajoelhada do Ian em vez de fazer aquela aquela coisa o sofrimento ali machucou e tal de repente ele respirasse fundo esperasse os cinco minutos respirasse fundo e falasse assim não vamos embora eu vou continuar lutar assim mesmo que fosse nocauteado logo depois vamos botar pelo Peter Ian ou perdesse na decisão cara ele ia ter argumentos de pedir uma revanche logo depois que se recuperasse entrasse na fila novamente sabe e teria o público todo engajado a favor dele público americano o público ia tá ali com ele falando pô o cara tomou uma ajoelhada continuou né por mais que ele tomasse ajoelhada e logo depois desse um molinho ali psicologicamente não quero ficar se abalado ali desse um molinho ali pro Ian ganhar mas ele ia ter uma força por trás de torcida do público apoiando o cara pra fazer uma outra luta né com e nem que fosse imediata né de repente ele ganha mais uma e aí tem essa força né mas ele tem uma narrativa a favor é difícil né no lugar dele não sei se podendo ali uma saída mais fácil e a gente às vezes a gente posa de grandes valentes e tal mas na hora ali a gente quer o um olinho né claro não a gente tá falando aqui partindo do do princípio que a dor não foi tão grande assim né mas porra o cara cara o cara já tinha um problema na na C6 C7 uma hernia de de disco ali fazer cirurgia de repente a dor foi alucinante o cara realmente não tinha condições de continuar lutando eu acho que a história poderia ter sido diferente caso ele tivesse continuado e mesmo que tivesse perdido e possivelmente ia perder tava caminhando por uma derrota mas de repente a linha narrativa seria mais positiva pra ele né porque hoje ele é campeão mas tem aquele gostinho amargo né de não merecer o cinturão essa questão desse momento ali é o seguinte cara é que assim basicamente não não é possível você clinicamente avaliar a pessoa se você consegue indícios né eles fazem como fazem os exames pra poder saber se o cara tá os testes rápidos ali pra poder saber se o cara tá mas não dá pra avaliar ele completamente de forma clínica pra saber se ele tem condições ou não ou se ele tá é um processo muito longo por isso se dá esse tempo e assim quer queira quer não bem ou mal é a única forma sensata né pra poder preservar a integridade física é fazer com que o próprio atleta diga se é capaz ou não porque também se você força alguém a voltar e diz não cara você tá com condição você não tá querendo lutar dentro de um prazo que obviamente você não tem condições de reunir evidências suficientes pra poder apontar tal você pode tá forçando alguém a ter sofrer danos que vão provocar lesões enfim uma série de coisas então assim a gente é meio que forçado e não tem pra onde correr com isso questão do lance de interpretação com o lance objetivo né você não tem pra onde correr de que vai ser realmente a palavra do cara que vai valer e aí a gente vai especular e tal eu acho que o grande problema ali que o Sterling faz é justamente dar motivos ou dar criar né evidências contra si e foi mais ou menos o que aconteceu depois eu acho que até aquele momento até a hora que o joelho entra que é ilegal ninguém discute etc e tal é ele tava ali na boa mas depois você vai reunindo essas pequenas esses pequenos fatos e isso tudo vai no contra o cara dali pra frente né e é controverso por natureza não teria como mesmo se ele volta e é nocauteado haveria uma controvérsia não tenho dúvida de que as pessoas cariam pô mas o Ian ganhou porque meteu um joelhasse legal o foco na verdade que eu tô querendo levar aqui é a importância do jogo da comunicação né porque assim é óbvio que a luta é mais importante o resultado é mais importante o treino é mais importante mas você criar narrativas você pensar na sua carreira e na forma como você se porta e né e bota a sua imagem nossa é é de uma importância muito grande porque o público é seu patrão né quem paga o seu salário na ponta do lápis é o público e se o público ganha pega uma rixa uma sabe uma birra com você depois da última notícia que eu vou passar agora eu lembrei muito o caso do Tyron Woodley né é porque assim uma coisa é você ser um cara rejeitado porém popular né todo mundo quer ver você perder todo mundo sintoniza todo mundo né é não vai com a sua cara Floyd Mayweather conor McGregor por um tempo blá 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 esses caras são ricos né porque o público sintoniza para vê-los outra coisa é você ser um cara indiferente e aí eu lembrei muito caso do Tyron Woodley Tyron Woodley era um campeão assim que as pessoas meio que tinham uma aversão a ele porque ele é é um campeão que que ficava dizendo que não queria pegar o desafiante número um que desafiava o Nick Dias né ele chamava o Jorge Samper aposentado e aí pô lutava uma vez por ano nunca aparecia nunca dizer que o fulano merecia o cara que tava na vez né então assim é um cara que ele ele vai minando a opinião pública com porra o menor carisma possível e aí o Aljamã Sterling tem todo esse caso da ajoelhada ele opta pelo caminho de não continuar ok todo direito dele ele faz festa com o cinturão ele diz que o Ian não merece a revanche começa a olhar pra outros nomes e agora a última notícia ele vai fazer uma cirurgia né ele tem hérnia de disco na 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 cervical eu também tenho então assim eu eu me solidarizo com 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 o Aljamã Sterling eu sei o que ele tá sentindo eu sei que é horrível né a qualidade de vida vai pro espaço pra treinar então é horrível então é eu entendo que ele tá passando e se era necessário precisa fazer mas olha como a narrativa que ele criou joga contra ele então ele deu a entender que não queria lutar com o Piotr Ian o público todo ficou contra ele acusando ele de fugir da luta de não querer pegar o cara difícil o cara que ia ganhar dele e agora ele faz uma cirurgia que de repente era absolutamente necessária que ele precisava pra continuar a carreira e vai ficar de fora até o finalzinho do ano se pá 2022 não tem mais disputa pelo cinturão nessa categoria nesse ano e aí porra é uma paulada em cima do Piotr Ian que porra no ruim no ruim vai ficar na melhor das hipóteses vai ficar seis meses mais seis sete meses sem trabalhar na melhor na melhor né na pior das hipóteses vai ter que fazer outra luta pra não ficar parado ele que é um cara é frequente né tem uma frequência alta e todo mundo que tá trabalhando agora vai ficar ver na viz a categoria está embarreirada né vai perder todo o dinamismo e a própria narrativa que o Aljamão Sterling criou vai se voltar contra ele por mais que a cirurgia seja fundamental vai todo mundo dizer que ele tá fugindo do Piotr Ian porque ele criou essa narrativa então ele se botou em checkmate e me lembra muito o caso do Tyron Woodley que todo mundo tinha má vontade com ele né todo mundo tinha má vontade por causa da forma como ele se expressa acaba que o cinturão acabou virando uma maldição né pro Chris Sterling né é um negócio complicado ele fala que ele falou né tem até mais aspas dele aqui dessa notícia que se deu que ele convive com essa hérnia na C6 e C7 né na cervical há 10 anos e que a joelhada foi assim a cereja do bolo pra acabar de prejudicar lá de pinçar os nervos e ele tem que fazer essa cirurgia então eu repito se de repente em vez de ter feito o que ele fez tomada a decisão de não continuar né tivesse continuado isso até a cirurgia poderia trabalhar a favor dele né mas cara como você disse tudo bem o cinturão eu acho assim o cinturão fica suspenso mas pô vai ter muita luta boa nessa categoria gente é mas vai para resultados completamente diversos né no caso do Sterling é isso né cara é falta de profissionalismo na gestão da comunicação dele e do que ele está querendo transmitir até o timing das coisas é muito errado né você vê claramente tipo assim se essa notícia sai mais perto da luta é outra repercussão ou se agora talvez nem isso cara fala que estava na academia sabe tem que ter você não pode simplesmente chegar lá quando você tem esse nível de exposição e colocar as coisas para fora também tem que ser pensado discutido debatido antes é com gente que tenha conhecimento e informação em site suficiente para poder tomar boas decisões pelo visto está faltando isso ao Sterling mas na categoria é o seguinte é essas lutas excelentes que vão acontecer elas todas eram planejando um cenário em que é o Peter e Peter e Ian e Peter e Ian e Peter e Ian e Peter e Ian iam se reenfrentar o que não vai acontecer então o vencedor de 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 Corey Sanhagen por exemplo que talvez iam disputar o cinturão já não vai mais então olha só preste atenção na na olha olha o drama o Corey Sanhagen e o de La Cholla lutam no dia 8 de maio o vencedor dessa luta ele vai esperar até sei lá não vai vamos lá virou sem final né caiu de de importância pois é então olha só o Ian e o Sterling vamos dizer que eles lutem em janeiro o vencedor dessa luta não vai lutar em fevereiro a gente já tá falando meio de 2022 então o Corey Sanhagen e o TJ de La Cholla vai esperar aí mais de um ano sentado não tem como o Cody Garbrandt e o Rob Fonte se o Cody Garbrandt vence ele vai atrás do Davidson Figueiredo de novo né ele só tava esperando a brecha o empate com o Brandon Moreno dificultou as coisas né o plano dele porque ele pegou covid né a luta do do Davidson Figueiredo era com o Cody Garbrandt então assim o Cody Garbrandt se ele vence o Rob Fonte ele passa a ser o terceiro do ranking e ele vai pra categoria de baixo então você tem o Sanhagen ou o de La Cholla num limbo você tem o Cody Sanhagen perdeu pra outra categoria o José Aldo pô já teve o tiroshot dele né e se pegar o Dominic Cruz também são dois lutadores bem veteranos não lutam com tanta frequência e de resto Marlon Moraes vem de derrota Frank Edgar vem de derrota pô Rafael Assunção vem de derrota o Pedro Moais ganhou do Jimmy Rivera mas aí já é o oitavo e começa a ficar a situação meio deserta né o Rafael Assunção Jimmy Rivera o de Vasco Livili Marlon Vera né então assim a categoria que tinha tudo pra tinha um timing perfeito tinha um encaixe de Sterling ou Ian Cody Sanhagen de La Cholla depois Rob Fonte Cody Garbrandt porque se o Cody Garbrandt vence o Rob Fonte e ali ele tá na boca de repente ele pode pensar porra o mais popular dessa categoria é o Cody Garbrandt então de repente porra eu tenho um title shot aqui no meu peso mais condizente não vou ter que passar a fazer das tripas coração pra bater 57 quilos e aí virou um merdeler cagou o timing totalmente e aí essa categoria eu não sei o que vai acontecer se vão de repente ter que fazer pior terriã contra o vencedor de Cody Sanhagen vs TJ La Cholla não sei se vão botar interino porque interino geralmente é mais de um ano do campeão sem inatividade o Sterling não vai ficar um ano é e não vão botar interino envolvendo o pior triângulo depois da joelhada que ele deu não acho muito difícil quem se ferrou mesmo nessa brincadeira toda e foi o o Sanhagen ele foi o maior prejudicado porque um cara que vinha numa boa sequência pensando o TJ de La Cholla era o cara pra disputar o cinturão porque o TJ tá voltando de suspensão ponte você já disse a situação dele o Garbrandt também quem se ferrou mesmo foi o o pior triângulo deu a joelhada então tá tá sendo punido pelo tempo também por conta da joelhada que deu quem se ferrou mesmo foi o Cody Sanhagen né pode pode ter que pegar um pior triângulo pela frente aí sem valer cinturão interino nem nada ainda perder pior triângulo olha que situação é adiciona aí que o Henrique Cerrudo agora tá tá falando em fazer luta de exibição com o Floyd Mayweather de boxe sei lá o que no Japão então é menos um para para possibilidade e essa luta do essa revanche aí só vai sair de repente em 2022 já vai ser com a arena cheia lá nos Estados Unidos vai entrar vaiado né Carrano eu acho é uma história com certeza e se a julgar pela forma como ele tem lidado com essa situação nos últimos meses em um ano a gente pode esperar que ele vai conseguir se prejudicar ainda mais né não dá para para esperar muito muita coisa melhor a não ser que contrate aí uma firma para poder fazer esse trabalho aí de imagem dele pra fechar aqui pessoal pedir para os membros do canal do sexto round lá na aba comunidade do youtube mandarem verdades inconvenientes sobre a categoria até 61 quilos do UFC e saíram algumas pérolas aqui começando pelo João Ferreira mais inconveniente do que o Sterling ser anunciado pelo Bruce Buffer na próxima luta como undisputed não consigo imaginar sensacional já já brilhou já já o Mayron Cesar que disse isso antes de ouvir o podcast obviamente Sterling aprendeu a sentar em cima da cinta direitinho com seu irmão Tyron Woodley rapaz o Tyron Woodley tá né uma presença viva aliás ver é que é isso cara pô ele deve odiar a gente não traduzam o podcast porque senão serei processado pelo menino rapper né a gente nunca vai poder encontrar com ele nenhum aeroporto pela vida aí pela frente aí né senão babou né vai querer jantar a gente de porrada aí olha eu acho que na atual fase eu sou mais você defendo a queda dele que eu tô velado e toma né vai pro pescoço já você você no canal do 6 round já quedou lutador profissional né vale lembrar essa vale lembrar um abraço aí pro Arley Alves se tiver ouvindo a gente Bruno Miranda que tem a foto do Mick Jagger aqui na 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 capa se não tivesse sofrido com tantas lesões que atrapalharam a carreira Domini Cruz seria o maior peso por peso da história pô foi longe Vines Correia Sterling vai ser um campeão dominante nessa categoria assim como o Matt Serra foi nos meio médios aí também não não sei se vocês acham que o Matt Serra ali foi uma estrela cadente né o Sterling pelo menos é um desafiante número um assim o Matt Serra pegou o Tyroshot pra quem não lembra vencendo o Tuf né ele tava fora do UFC né ele voltou pro UFC com um Tyroshot era um do Tuf que a galera que tava tinha sido demitida ia poder voltar e voltava de cara disputando o cinturão imagina isso acontece hoje o pessoal ia ficar muito feliz hein ia dar ia dar repercussão ia ser muito positiva aliás o Serra coincidência né o Serra e o Sterling tiveram um leve entreveiro aí nessa luta porque o Sterling não chamou o Matt Serra pro corner dele os dois ele treinou né com o Matt Serra e o Ray Longo lá durante muito tempo agora parece que já apazigou a treta mas eles andaram meio brigados aí aqui que o Sterling venceu cinco seguidas né cara venceu os caras do finalizou o Sanhedrin no primeiro round então assim mereceu até chegar o cinturão não pode a gente pode também meter o pau do cara aqui que foi pô levou uma joelhada ilegal como se ele fosse o Tyron Woodley né você tá brincando exatamente um abraço Tyron ó o Igor Souza e o Samuelzinho Oliveira dizem uma impossibilidade né eles estão sugerindo que o campeão faça um interino pro Dilachó e o Corey mas aí como é que ficou o pior terreno né porque o Sterling teria que lutar com um campeão interino e aí passa o Ian na fila pô é sacanagem né é aí também é muito o Romulo Benítez vamos ter que nos acostumar com Aldo brigando no meio da tabela com top 10 vocês acham que o Aldo ainda dá pra fazer um tiro aí baseado na luta com o Marlon Vera ou não tanto? cara eu acho que dá pela história né o Aldo o André comentou mais cedo no podcast o Aldo pelo peso histórico que ele tem ele acabou até conseguindo uma disputa de cinturão mesmo vindo de derrota claro que a circunstância ajudou muito e é um cara que precisa naturalmente de menos vitórias do que outros atletas pra poder chegar lá né por tudo isso então ele mostrou que é competitivo ainda né muito inclusive a luta contra o Ian foi uma luta extremamente competitiva ele foi vencido por um cara que foi melhor mas ele não duvido que ele teria condições agora vai chegar lá vai ganhar essas são outras discussões né ó o Edson Ferreira é mais radical já tá revoltado com o Stanley diz eu tomaria esse cinturão e botaria pior TN versus Jade Lachor pra ver quem leva o cinturão aí também passar a mão no cinturão não aí vira vira tirania né o Lucas Lopes já não gosta do Rob Fonte tem vários talentos fora do top 15 que bateria o Rob Fonte coitado o Rob Fonte ó pra terminar aqui o Marlon Ramanaka Silva quanto ao resto da categoria tem 61 quilos no quitânjo esquadrão brasileiro só Marlon Moraes salva tá passando a hora do Raoni Barcelos entrar nesse ranking e começar a escalar Raoni Barcelos eu já falei aqui né cara o cara porra tem uma zica danada né parece que as coisas não funcionam pra ele pô a luta pra ele entrar ali era com o Rafael Assunção aí a luta não rolou aí um teve covid aí o outro teve covid agora ele vai pegar um russo duríssimo 17x2 desranqueado tá difícil né essa caminhada do Raoni né que seria um elemento aí novo nessa corrida um brasileiro talentosíssimo que todo mundo diz que é o bicho né é e eu discordo quando ele fala do Marlon porque o Marlon tá numa fase né perdeu pro Sam Hagen perdeu pro Rob Fonte aquela luta polêmica com o Aldo não sei se o Marlon acho que vai ter mais uma corrida aí ao cinturão mas vai ter que vencer mais umas duas ou três aí pra chegar lá de novo é o João Carlos Rezende tá dizendo que é muito conveniente essa cirurgia perguntando se tem como comprovar a lesão me parece um estratagema pra ganhar tempo e que o Piotrinho acaba tendo que fazer outra luta e perca a vez né será? aí também é porra se a gente começar a achar que o Sterling tá com esse medo todo não é coisa de lutador de MMA né não teria lutado com ele da primeira vez né e o Filosofia Games Sterling está para o peso galo assim como o Mazepin está para a Fórmula 1 Carrano não sei nada de Fórmula 1 por favor traduza isso o Nikita Mazepin é um piloto de Fórmula 1 russo entrou esse ano na categoria ele é filho do Dmitry Mazepin que é um bilionário russo tem 7.7 bilhões de dólares aí na conta bancária e ele é muito odiado porque ele é rico o pai dele comprou uma cadeira pra ele na Fórmula 1 e ele também fez muita merda fora das pistas e aí já chegou já chegando então é mais ou menos isso né um cara que todo mundo odeia é bom vamos encerrar aqui essa edição do nosso podcast meu querido Carrano temos o abraço da cobrinha depois do fim de semana pô claro que temos né o abraço da cobrinha tem na verdade tem o dois abraços da cobrinha vou resumi-los aqui primeiro é que recebi vários comentários aí de que o pessoal gostou bastante da minha finalização sobre o Sam Alvin né dizendo que eu sou o Julian Marques primeiro é que eu não gosto de Miley Cyrus né isso aí já é uma diferença e segundo pô é que a galera também não pode ver o gorra de barba que já acha que é uma coisa só não é não gente calma aí vamos com calma não sou o Julian Marques eu estava fazendo a resenha do evento não estava lutando nele o segundo obviamente como não poderia deixar de ser vai pra defesa de queda do Kevin Holland né 11 vezes ficou mais deitado do que eu depois de trabalhar esse final de semana todo aí cansadão dormi feito uma pedra e o Kevin Holland ficou mais literalmente mais tempo deitado do que em pé na luta principal que foi brilhantemente aí narrada por um certo galã de Niterói então vai o abraço da cobrinha para o Kevin Holland que disse que vai treinar com o Daniel Cormier né pra melhorar vai tentar fazer esse trabalho aí pra melhorar o wrestling porque agora tá manjadíssimo que é só ir pras pernas que ele que ele entrega a posição e fica ali né não é finalizado isso é bom que você diga também tem irresistido perdeu as duas na decisão mas também não faz a menor menção a ter algum tipo de reação ou conseguir resistir a tentativa de queda pessoal gostou muito da do Derek Bronson italiano o Derek Bronson é pois é eu sou eu sou o idiota né parabéns a grande conclusão é essa a sua edição aqui a esse canal é uma coisa fabulosa parabéns e seguimos aqui com ele também o grande André Azevedo quero saber se temos o abraço do Pachequinho essa semana ah não podia ser diferente né Mackenzie Derny brilhou né nascida nos Estados Unidos filha de pai brasileiro ela representa o Brasil diz que fala bem muito bem português ela diz que ela tem dupla cidadania e diz que fica chateada quando dizem que ela não é brasileira ela diz que é brasileira sim representa aí o esquadrão brasileiro em ação no UFC cara ela fez com a Nina Ansaroff ali tudo bem que tem que evoluir ainda na trocação né mostrou algumas falhas ali foi pra cima com tudo mas pô um shape invejável na Mackenzie quem diria né foi muito criticada porque ela chegou no UFC né e agora tá mostrando aí uma a filha mudou tudo né impressionante impressionante cara realmente dá um gás na nossa vida mesmo fez cinco lutas depois que a filha nasceu só perdeu pra Amanda Riba e de lá pra cá pô vem atropelando a galera um minuto já tinha posto a Nina pra baixo aí é aquilo né com a Mackenzie no chão meu amigo poucas mulheres do mundo conseguem segurar o ímpeto dela no solo acho que é material pra disputar o cinturão daqui a um tempo daqui a umas duas rodadas e cara então um abraço do Pachequim fica então pra Mackenzie Derny quatro finalizações na categoria né tá empatada com a Jillian Robertson eu daria aí pra ela numa próxima rodada a Michelle Watterson ou a Tisha Torres cara acho que seriam lutas na medida pra ela inclusive eu coloquei isso lá no meu Instagram se você ainda não me segue vai lá André Azevedo 39 tá bom começo aí mais um merchan e pra quem não sabe a Mackenzie Derny já ganhou da Gabi Garcia no jiu-jitsu né então realmente é um talento muito grande na luta agarrada e eu deixo aqui pra terminar o podcast uma homenagem uma pequena homenagem a Earl Simmons né o popular DMX que é uma pessoa muito controversa né teve muitos problemas com a justiça durante a sua vida mas faleceu nesses últimos dias né teve uma overdose com 50 anos de idade ainda muito novo mas que o DMX foi um baita artista né um dos maiores rappers da sua geração e virou uma simbiose comigo né com o sexto round com a minha trajetória aqui não só no canal no canal na verdade no podcast também no conteúdo audiovisual que eu tenho feito todos esses anos que a nossa música de entrada do podcast das resenhas dos vídeos é Where The Hood At do DMX né e ele também tem uma toda uma história com o pessoal da luta a música de entrada do Anderson Silva Ain't No Sunshine é do DMX na verdade o refrão é do Bill Withers né mas o rap é do DMX o Mike Tyson entrava ao som de DMX então um cara muito identificado ele já já fez participações no UFC também um cara muito identificado com o meio da luta e não tem jeito né o DMX tá no sexto round e sempre estará se a gente não tiver problemas a resposta da pergunta Renato a resposta da pergunta mais feita na história do canal né é curioso que a resposta a pergunta mais feita tem nada a ver com o MMA é sempre qual é a música de abertura então o DMX é essa resposta exatamente eu assim só pra trazer uma cena pra vocês o último evento do UFC que eu fui ao vivo né estive lá no evento foi um UFC aqui no Rio de Janeiro não lembro exatamente qual mas durante no intervalo das lutas né na transmissão do combate não dá pra perceber porque a equipe ali tá conversando né então no intervalo tem um um DJ né pra animar o pessoal que tá lá na arena e aí nesse nesse último evento que eu tava no intervalo de uma das lutas o DJ botou Where The Hood At do DMX a música do sexto round e é impressionante eu tava ali na área do da imprensa no momento que começa a tocar todo mundo olha pra mim né tipo é aí tua música né então existe toda essa simbiose do DMX com o sexto round minhas condolências aí a família uma pena foi jovem demais mas é isso eu acho que você poderia mudar teu nome pra Renatex peraí André vamos encerrar essa edição aqui do nosso podcast um grande abraço a todos quem quiser escutar tem Spotify Google Podcast Apple Podcast também sempre um grande abraço aos membros do canal que financiam esse belo podcast ser semanal se quiser virar membro aqui no YouTube é só clicar no botão azul seja membro aqui na perto da descrição beijão e até a próxima